Hoje eu vou mostrar pra vocês o melhor servidor de Naruto para Minecraft Pocket Ninja e Minecraft Bedrock Se eu estou falando da Rede Dark galera, estou mostrando aqui o Naruto Dark MSP E hoje eu vou dar algumas dicas pra vocês e ensinar como entrar no servidor Primeiramente a versão do servidor é 1.12.2, se eu não estiver enganado eu vou colocar aí na edição E também galera, pra vocês conseguirem entrar vocês tem que baixar a textura Que eu vou estar deixando aqui na descrição, então baixe a textura do servidor E o IP e a porta também vai estar aqui Feito isso agora eu vou estar ensinando vocês a dar uma jogadinha aqui no servidor galera Bom, todo mundo já vem com um kit inicial que é o Byakugan galera Todo mundo já tem aqui esse Byakugan, tá ligado? Todo mundo já vem com Byakugan pra você conseguir farmar e ficar um pouco mais forte e etc, tá ligado? Eu tenho algumas coisinhas a mais porque eu tenho tag youtuber Então eu tenho tipo esse ricodou aqui do Hagoromo que é muito forte E também tem o ricodou do Madara, então eu tenho essas coisinhas aqui bem safe E galera, se vocês forem youtuber e gravar aqui vocês vão conseguir pegar tag youtuber, tá ligado? Bem facinho, é só vocês gravar aqui e entrar que vocês tem tag youtuber e receber alguns benefícios Como kit, o kit que você prefere é o Elite, tá ligado? Você ganha o Ultimate, mano, Elite não né? É o Ultimate, que é até melhor, você ganha o kit Ultimate semanal como você pode estar vendo Olha isso daqui, mil de dano galera, sim, mil de dano, roupinha de Hokage Você vai ficar muito bem protegido, tá ligado? E você também consegue pegar o kit diário Então todos os dias você vai conseguir pegar kit, galera Isso é muito bom Pronto, olha aí, eu sou o Hokage da Viral da Folha, galera Perfeito! Aí vocês vêm aqui, galera, e falam aqui com ele, ó Shinobi da Folha, clique aqui para instruções sobre Sigenkai Ele vai explicar, galera, ó lá Olá, o Sharingan você pode comprar através de TP na Warp Orochimaru, muitos modos do servidor são liberados a partir de você desbloquear uma game que o Sharingan E também de classe alta Tá, isso aqui ele ensina a não pegar o Sharingan E aqui é o Dambu, galera Que ele ensina alguns comandos Tipo, ó, PLV sigle Serve para aumentar os status O PLV serve para as promoções E o Pak Clear para tirar os seus modos E também, galera, você tem a Warp para farmar Se você vir aqui e dar um barra Warp Você consegue farmar Que nem isso daqui é Konoha, que é onde eu tô Tem o Kumugakuri Eu não vou lembrar o que é Kumugakuri Mas é alguma vila aleatória aí Eu não vou lembrar Vocês vão falar, você é fanboy de Naruto? Não é nem fanboy, né? Você é poser? Ah, sei lá o que eu tô falando Só que eu não vou lembrar o que é isso Opa, pera lá, migona Que papo é esse aí? Tem a Kirigakuri Se eu não me engano É a do Haya, tá ligado? Do Haikage Bem bonitinho, como você pode estar vendo aí Carregou tudo bem de boa, galera E é bem, mano É muito, é muito leve esse servidor Se eu conseguir jogar, cara Então, tipo, é muito de boa Eu tenho certeza É, essa daqui é a do Haikage Então, bem daorinha mesmo, tá ligado? E se eu não me engano Também tem a Sunagakuri, galera Aqui, ó, cara Acho que sei lá se tem a Sunagakuri Sei lá se tem ou não Eu já tô perdido, tá ligado? Tem as minas, galera Que é pra você, tipo, farmar e vender minérios Então, com isso daqui você pega aqui Você vende minérios Bem de boa E aqui que são os mais importantes, galera Que nem, como vocês podem estar vendo Tem uma coisa chamada Farm 1, galera Tem a Farm 1, tem bosses Farm de Orbs Se você vir aqui na Farm 1 Vai ter umas coisas aqui pra você farmar Então, você pode estar vendo até aqui, ó Missão extrema Então, que é muito difícil Tem as missões difíceis Tem essas aqui que é média E tem as fácil, galera Cara, eu não vou conseguir fazer esse pá Até porque eu... Essa conta é 9 Tipo, não tem nada Até se eu equipar aqui, talvez esse É, se eu equipar, talvez esse Eu consiga fazer Então, vamos ver se eu consigo fazer aqui A missão da Hanabi, galera Aí eu acho que eu consigo fazer... É, eu consigo fazer sim a da Hanabi, galera Tipo, até que fácil Até porque eu tenho um dos modos mais fortes Porque eu sou youtuber Então, é um pouco injusto Mas não, na real Porque se eu for fazer uma série Eu não vou usar esse daqui Falando nisso Eu tô pensando em chamar a galera da Black Tá ligado? Nosso grupo aí Que grava os guerras As vilas, etc E fazer um guerra aqui no servidor Aí todos os inscritos Vão poder jogar com a gente, mano Tipo assim Todos vocês que estão assistindo Vão poder jogar com a gente Se divertir, etc Então, mano Vocês vão querer jogar com a gente? É só vocês comentarem aí, tá ligado? E uma coisa que eu vou ensinar a vocês, galera É como virar ninja Ah, e outra coisinha Normalmente você fica assim, ó Normalmente quando fica de noite Você vai ficar enxergando de noite, etc Mas se você quiser que fica de dia pra sempre É só você dar um barra luz on Que bom Sempre vai ficar de dia pra você E agora eu vou lá pra virar um ninja, galera Porque eu tenho que fazer a academia, assim Eu tenho que... Tem só um Hokage que vai ter que passar pela academia ninja, cara Isso é muito massa Ó, tem a Tinten Que vende armas Tem ali o Shino O que que será que o Shino faz? É, o Shino vende armadura, etc Aqui tem o Hokage Mano, é muito massa, galera Sim, é muito massa mesmo Mas eu tenho que... Não é o Hokage que eu tenho que achar, galera Eu tenho que achar, é... A academia ninja, mano E a academia ninja fica aqui Sim, mano Eu sei de core Porque eu já joguei muito nessa Konoha Não aguento mais guerra aqui nessa Konoha, cara Tipo, é muito guerra, velho A guerra nunca acaba Aí, ó Aqui é a academia ninja, galera Sim, eu vou me tornar um ninja, cara Isso é muito massa, velho Ó, eu entrei aqui na academia ninja E se não me engano É numa sala que fica lá no finalzão Que é pra eu me tornar um ninja Galera, eu tô meio burro E você me atualizou Eu acho que tirou o exame de ninja, mano Então, bom Vou ensinar uma coisa pra vocês também Desculpem por isso Eu vou dar uma dica De qual clã é bom você escolher Primeiramente, você vem aqui no Uchiha, galera Você vem aqui no Uchiha E você fala que com esse ninja folgasteiro Que você pode escolher o seu clã, galera Eu recomendo de primeira você pegar o clã Zumaki Porque ele é um clã que vai te dar, tipo, muitas coisas Ele vai te dar mais vida É o melhor clã de início, tá ligado? Mas depois você pode tá pegando o teu clã Tá pegando o Suzano O Sharingan E etc Cara, eu queria mostrar mais coisas aqui do servidor Porém, faz muito tempo que eu não jogo aqui, tá ligado? Tipo, faz muito tempo Olha isso aqui Clique aqui se você deseja o seu Suzano Evoluir para a Suzano fase 2 Então, cara É muito massa, tá ligado? Pra pegar o Sharingan Você vai ter que ir lá Falar com o Uchiha E comprar o Sharingan Aqui tem a missão para uma gay Que é o Sharingan Então, tipo Mano Você consegue fazer muita coisa, tá ligado? Muita, muita coisa mesmo E é um servidor muito massa Eu tô meio desatualizado Até porque faz mais de 7 meses Que eu não jogo aqui Porém, eu quero muito voltar a jogar Eu vou animar a rapaziada Para a gente fazer um guerra, mano Então, mano O que vocês acham de a gente fazer Um mega guerra aqui? Eu tô com essa conta zerada Que é uma conta que eu não sou nem genin, tá ligado? Porque se for ter um guerra Eu vou estar usando essa conta aqui E eu não vou poder usar Eu vou falar com todos os participantes Que foi youtuber Para não poder usar esses modos aqui Como você pode estar vendo Eu peguei aqui, ó Olha o tanto de HP que eu tenho Só sendo o Uzumaki, tá ligado? Tipo, é muito É muito HP Então isso é muito útil Então eu vou falar com os participantes Que foi youtuber Que foi do grupo Para não usar o modo do Hagoromo E não usar o modo do Madara E sim conseguir as coisas na marra, tá ligado? Só que a gente vai poder ter a tag youtuber Só para poder pegar esses kits Comida e etc Até porque a gente também Não tem muito tempo De ficar farmando e etc Mas é basicamente isso Eu tô fazendo mais esse vídeo Para mostrar o servidor da rede Dark Porque eu tô com muita saudade da rede Dark E também, galera Porque eu quero realmente Fazer o guerra, tá ligado? Eu quero muito fazer um guerra aqui, cara E eu quero mostrar para vocês O que que tem lá Na Akatsuki, tá ligado? Sim, mano Akatsuki Akatsuki Tá, parei de ser otário, mano É engraçado Né? Ó, seguindo aqui o caminho Você vai encontrar lá a Akatsuki A Akatsuki bem bonitinha Muito massa mesmo Como você pode ver Tá ali a Akatsuki Ó lá, ó Seja bem-vindo a Akatsuki É a maior organização criminosa do mundo, galera E ali tem a Konan Mano, eu vou fazer essa piada Tem a Kornó A Kornan A Kornan Porque ela é chifruda Tá, desculpa, Konan Eu te amo, véi E aqui tem os vencedores dos guerras, galera Assim, mano Porque aqui já tive vários e várias guerras Então, ó Se liga Tem esse cara aqui que eu odeio ele Que eu sempre solo ele, tá ligado? E ele não me pagou um iFood Para gravar nesse vídeo É real esse bilhete Ele não Falou crazy Grava agora esse vídeo Se não, você vai ficar sem iFood Dali não falou isso, tá? Prometo E, bom É Infelizmente tem esse cara aqui Tem um terceiro ali Que é o Nifar Então, o Ninja no Kenin Esse daqui é o Ninja no Kenin também Só que ninguém se importa com esse Esse daqui é o menos importante E tem o Itachi, mano É isso aí, mano O Itachi que é Tá ensinando alguma coisinha aqui Tem o primeiro ganhador Tem o terceiro Mas o segundo não tem, né? Ou o segundo tá por aí Ou ninguém lembra dele Não, é isso aí, né? Se você for o segundo ganhador Tô brincando, tá? Tô brincando Calma Não me cancela Não me cancela Mas é praticamente esse o servidor Então, bom Eu convido vocês pra vir aqui Explorar esse server muito massa E é isso, rapaziada Não tenho mais coisa pra falar, não Não vou encher linguiça E esse é o vídeo E, bom Espero que vocês tenham gostado E se quiser guerra Comentem Porque eu vou embora Que eu preciso pegar meu iFood Eu vou para a fala E vamos si Vamos lá E vai E isso aí E vai